Música Liminar que reintegrou mais de 500 servidores do município de Ipu, no Ceará, é suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, as nomeações teriam ferido a legalidade, a moralidade administrativa e o patrimônio público, porque não foi observado o limite de gastos com o pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, uma ação popular foi ajuizada para anular ato administrativo que convocou candidatos aprovados em concurso público. Na primeira instância, foi determinado, por meio de decisão liminar, o afastamento dos mais de 500 servidores. Mas o Tribunal de Justiça do Ceará entendeu que as nomeações foram legais e estabeleceu a reintegração aos cargos, além do pagamento de vencimentos e vantagens não recebidos durante o período em que ficaram afastados. Ao analisar o caso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, explicou que cabe suspensão de liminar e antecipação de tutela em ações movidas contra o poder público se houver manifesto interesse público ou flagrante ilegalidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia. Ao acatar o pedido de suspensão de liminar até o trânsito em julgado da ação, o ministro considerou o impacto financeiro das nomeações cerca de R$ 750 mil por mês no orçamento do município notoriamente carente, principalmente por se tratar de uma tutela de urgência.